Música Bem-vindos ao canal Salve, cerveja Brejeiros Bem-vindos ao Me Diga o Que Eu Gosto O quadro que você manda a sua cerveja Aguarda pacientemente Para ser avaliado E daí você vai descobrir Qual Daí você vai descobrir o potencial maravilhoso da sua cerveja Ou se tem algumas coisas Para melhorar Sempre tem Quem acha que a cerveja é perfeita Então está começando errado A gente vai ajudar você a melhorar A cerveja que é boa E a cerveja que não está tão boa, vai ficar boa É Só que nesse processo a gente tem que tomar umas coisas meio ruins Às vezes O processo é dolorido, doloroso e dolorento Mais alguém tem que fazer Exato Então vamos lá A vida nem sempre é Eu não tinha visto, calma Aqui ó Avermelhada Bonita demais Vermelha Vermelha com refresco vermelho É um leve âmbar assim Um âmbar escuro com um reflexo bem avermelhado Bem bonita Quem consegue ver hein Tem um caramelo fenólico Né Tem fenólico E eu acho que a ideia não é essa não Mas será que é de fenólico? Peraí Tem uma coisa meio serragem Eu acho que é a combinação de malt É uma banhada Tem uma banhada Tem uma banhada É bem seca a breja né Ah Uma Irish Hag A O fenólico Porque ela tem uma secura Ela é bem leve O corpo né Bem leve Mas acho que a levedura deu uma estressadinha aí Deu um fenólico A base de malt está bem legal Está bem legal Assim ó Fala a verdade O fenólico não estraga a experiência É um álcool que não deveria ter Se for uma Irish Hag A Exato Mas como experiência está gostosa Uma mistura de Dubel com Red Ale Dubel é meio red É então É que na boca Mistura um leve torradinho com fenólico Que dá uma potencializada Então parece que tem mais fenólico até E ela é bem amarguinha né Bem amarguinha É porque ó Não sei o que poderia ser Você toma a cerveja inglesa E a rota belga Sozinho Deu um pulinho na fronteira Sem querer né Está ali perto Aí foi execução A base da receita está muito boa Mas essa fermentação Cara para puxar fenólico na fermentação Normalmente viria esterificado também né E não está esterificado Cara eu estou achando que é perfil de malt Que ele usou Que dá essa impressão de fenólico Talvez foi uma coisa que era para ser meio biscoito E acabou Biscoito e cravejato É porque eu não sinto tanto Tanto cravo em si Eu sinto uma coisa meio Para mim leva uma cerveja Bel T58 Às vezes o cervejeiro Ele quer fazer uma receita Ele só tem um fermento Ele só tem o T58 em casa Ele só quer saber mano Vou meter o louco aqui Uma monstereia da vida Pode ser Ele meteu o louco Fermentou baixo Para não dar esterificado Só que gerou cravo Pode ser Lendo outra vez Uma garrafa Que pode ocasionar um grande erro também Vai morrer esse coentão aqui então Vai morrer esse coentão se for isso que eu estou falando Eu conheço minhas leveduras Eu conheço 3, 2, 1 3,5 cara Eu não achei ruim Eu acho que deu uma estragada na drinkability Dá uma surpreada Gostei da breja Breja por breja O que é? O que é? Red Ale Seu Zeca A gente tem informação Sem cartas Sem veredictas Seu Zeca 4.6 É uma É a base de malte Perfeita Para uma Red Ale Só que Ficou Ficou fermentada igualzinho Para o T58 É isso aí Bacana Próxima breja Tá Mas o sommelier não desce Mas espera aí Deixa eu ver onde é Aqui Tá 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 Tentando É só quebrar o dedo do sommelier Outra vermelhaça Olha Essa aqui está bem carbonatada Essa é bem vermelha mesmo Nossa que animal essa breja Olha Frutas vermelhas Frutas vermelhas Uva Mas tem fruta mesmo? Nunca saberemos É melhor não chutar agora Tá muito cedo Cara Tem um barnyard Tem Tem um Selvagem Não tem Eu não queria falar Porque você não Mas aqui está elegante Está bem elegante Está bem legal Fruta silvestre Está fruta bem madura Assim Uma coisa de fruta madura Cara Está bonitona Essa breja Olha Coisa de biba Mas é muito sutil Fermentou tudo Na boca está bem neutra Eu achei que até Era uma Red Ale de Flanders É só uma frutte beer Mas deve ser uma frutte beer Brett frutte beer Não Uma frutte lumbique Frutte lumbique Falta uma acidez Aqui é uma frutte É Tem uma leve acidez Pegar um pouco mais baixo Se bem Qual que era Que servia Na On the rocks Leafmas Aquela É frutte lumbique Só que ela não tem nada de azeda Só que ela era mais doce Porque as fruttes do ar eram fortes É o que você gosta De sour Sour doce Sour com adoçante Está gostosa Melhor que a Leafmas Eu acho que na boca Faltou um pouco de sabor O falta malte Que eu falo Aquele saborzinho Sabe Se tivesse um Um pouquinho mais de sabor de malte Ia complementar Mas faltou O sabor da fruta Tem mais aroma Que o sabor Também No aroma É fantástico Você espera um negócio Super Frutado Doce E não tem E não tem Só que lembra Um pouco maçã Também Maçã? Maçã Lembra Está lembrando Sabe o que? Aquela grafe Cerveja com cidra Está lembrando Não Cerveja com cidra É Caralho Esqueci o nome Bregot Não Você comeu Graça É conhecida É? Não Você acredito Que ela deve Lembrar Então é isso Ela lembra de todos os podcasts Que ela editou também Com certeza Sabe da vida de todo mundo Não lembra o que comeu ontem É Carne Eu achei bem legal A breta está Está bem inserida Mas breta é sempre Enxerida Ajuste de corpo E se for fruta mesmo Pô Quem sabe complementar Com mais sabor fruta 3, 2, 1 2, 9 3, 2 3, 2 É Se o sabor tivesse Legal Eu acho que eu daria Uma puta nota Para ela Mas sabor Faltou E é Quem é que eu vou chamar Tesa Que é o que? É uma belga Duvel 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 com breta Aquele barril Que ele está Azedando tudo Nas brechas Deve ser Aquele peristalt Eu acho Aquele barril De madeira Que está contaminando As brechas Ele fez Umas Red Yard Flanders Umas Wild Ale Acho que ele curte Breta também Acho que ele não Curte Duvel com breta Mas parece que tem Na boca Fruta Para Duvel Faltou ali Um Balanapassa Faltou esterificado Só tem Bretificado Não deu certo Infelizmente A gente adora Tesa Mas essa não Fase ruim Está na fase difícil Eu acho que a gente Falou muito bem Da beija dele Aí ele Se acomodou Exato É a lebre E a cataruga Ah essa eu vou deixar A lebre Mas se você Abrir essa unha É abre aí Parece ser muito segura Não Não É preciso de ferramenta Não Tem que abrir Sem ferramenta Pode ser perigoso Isso aqui é uma pet Certo? É É Ó Não Isso aqui não tem como Sabrar uma pet Eu já tentei Você não conseguiu Sabrar long neck Não é conseguir Sabrar uma pet Sabrar uma pet É pra Aí ó Só tirar o Precuso Cuidado com esse copo Apresenta Eu não acho Onde ele fica Parece ser o diretor De filme pornô Espera aí Coloca assim Ah Nossa Todo esse drama Pra não ter gás Pra não ter gás Ah não Olha que beleza Tá pouco gás Tá pouco gás Conseguiu servir assim É Já acabou Já toma rápido Não cheira não Vai acabar o gás Sabe o que eu mais gosto É que eu amo Fruit Loops E essa breja Tem um cheiro de Fruit Loops Espera aí Mas sumiu rápido Tem palha Tem Palha Feno E Fruit Loops Isso aqui é uma Fruit Beer É um Às vezes você pega uns coentos Que tem mais um cheiro de palha Salada Tem E Eu já peguei esses coentos Que não estão E faltou sabor Com a Fruit Beer Com a Fruit Beer meia aguada Sabor Fruit Loops São várias frutas É uma delícia É um café da manhã nutritivo Aqui faltou Toda criança gosta Aqui faltou uma rampinha mais alta Pra dar aquela aveludada E aquele saborzinho de Vite Pra mim faltou É Minha opinião Não Tá aguado Tá aguado Colocou muito leite nesse sucre Exato Daí você fica caçando ali É Você caça um frutilupo No meio do sucre Você não pode até cobrir Você tem que colocar uma quantidade Menor de leite É E daí você vai Os primeiros É bem crocante Depois Ele já fica numa equação É 40 60 Sabe É isso Se você fizer 60 40 Vira uma sopa de letrinha Daí não dá Uma pena Porque a receita em si Parece que tá gostosa Tá bem equilibrada Mas Isso faz muita diferença Numa Vite Beer Corpo É o corpo O pessoal tem que fazer Vite Beer Pensando que é uma New England Ou seja De corpo Pode carregar no corpo É da hora Você vê de trigo Foda-se Esse corpo tá lindo Sabe por quê? Pro American Witch Que é outra pegada É outra pegada Tem lucro pra segurar Ou pra brincar É Mas esse coentro Ficou com Fruit Loops Eu já fiz um juice aqui do baby De Fruit Loops É maravilhoso É Você nem engorda Não fica com essa vontade De comer Esse negócio de açúcar Tem papora aí É verdade E é somente Dá pra fazer de chocolate Dá pra fazer de quindim Vixe Foi sério Deve ser recomendado Pela Sociedade Brasileira De Nutricion De nutrição Nutricionista Dieta Não coma Papore Ah Quem é que eu vou falar Peraí Você é daqueles que faz também Aquelas resistências Tem uns concursos de resistência Eu conheci um cara Que ganhou um concurso de resistência Ele faz a mais bonita É Faz umas resistências artísticas Ah Eu já fiz uns Uns Clapton Uns Fused Clapton Uns Twisted Eu era bem nerd nisso Daí eu Cansei Eu achei melhor comprar E aí não fez o Baby Fácil Não fiz o Baby Fácil Já não trabalho E trabalho você sabe que eu não faço Dois e meio Quanto? Dois e ponto oito Eu acho É É Eu acho que é isso Eu acho justo Você abrir aqui Porque já que você Deu uma nota maior Você tem o direito de abrir Fecha a garrafa Beleza É Aí pode virar Não Fecha de garrafa Ele tá com a faca do meu lado Eu não vou fechar Pelo frango do porno Lazy Cat É o Merola? Será que é Merola? Não sei O Merola é só os gatos Mas o Merola não é que fez a boa É Então Tá perdendo também Fat Cat Sprinkl Não é 4.4 Não faça Session Vite Beer Isso não existe E até quando é Summer Vite É pra você colocar umas frutas Os negócios pra dar uma equilibrada Session Vite não fica legal Não fica legal Não Quer fazer Session Faz outros estilos Vite Beer Não fica legal Session Vite E aqui ó Tem um leãozinho É isso? É um Leão do diálogo Leão do diálogo Ah é um gato Nossa Também isso aqui Tá cheirocado É um gato com a juba Porra É um leão Tem que usar a imaginação Logo um gato Com a juba É um leão Não Isso aqui é um gato Com peruca Mas enfim Fat Cat Sprinkl É tão grande Que eles chamam de leão É tão gordo Que tá esse gato É um leão Bom é isso galera É isso Acabamos mais um Me julga que eu gosto Muito legal vocês mandarem Cerveja Pra saber onde mandar Descrição Não precisa mandar mais E mandem mesmo Porque o estoque tá Tá acabando Ó Estamos que nem as represas Aí ó No limite E quando chegar no zero Eu vou fazer o que? Vou inventar a cerveja? Vou jogar só a minha cerveja? Que eu já sei E o Cadu vai meter pau Só com as que a minha? É nada Eu tenho gostado das beijas As últimas que o Leandro tem feito Tirando uma outra lá Que é a que ele deixa Pra gente tomar na casa dele Mas tem umas boas Não tem uma adega pessoal Super secreta Que você tem Não É que você acaba com as boas Em dois dias Pra cerveja boa Tem que ser tomada É isso aí Então Semana que vem tem mais E é isso Abre a janela aí Que tá calor Cheers Tchau 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 Tchau